Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais um vídeo, eu passei por umas semanas aí meio turbulenta, mas graças a Deus passou-se tudo e eu vim com tudo, com essa maquiagem, pra inverno, pra noite, pra festa, né? E aí eu fiz como inspiração, até vou mostrar aqui no meu celular, deixa eu ver se eu acho, né meu povo, cadê? É aqui do WhatsApp, é da Copa, os fantasmas falando Copa, adeus fantasmas gente, na hora que vocês forem ver a maquiagem vocês vão ver os fantasminha falando, danosadinha, Copa aqui, ó É só uma inspiração, não ficou exatamente igual, tá? Mas eu procurei fazer com o que eu tinha aqui É... no meu cantinho, certo? Então vamos curtir o vídeo, tá? Beijo, fica aí, até já! Então vamos começar pessoal, é o seguinte, eu vou começar primeiro passando o meu Comal Coat Pro Longwear da MAC em toda a pálpebra móvel E abaixo dos cílios inferiores Vou vir com o pincel de esfumar Esse daqui Com a minha sombra Marrom mais clarinha Da paleta Naked 1 E vou passar em toda a extensão dos olhos Mais os cílios Abaixo dos cílios inferiores Com o pincel lápis eu bem aproveito e já passo embaixo Agora eu vou pra sombra mais... é... Uma marrom mais quente Essa daqui E passo no meu Côncavo pra Escurecer... O côncavo Se vocês escutarem umas vozinhas, não liga porque tem plateia Mas elas não querem aparecer, mas tem plateia, viu? Fica fazendo gracinha por trás Vocês acreditam, gente? Né, Zé? Dando risadinho Pensa que eu não escuto Balança A pessoa tá pintando Essa pessoa balança É assim que funciona É ela, risadinha Ó, aproveita Já passa o sombrinho escurinha A mais escura Nos cílios inferiores Pra dar aquela sombra Ficar bem bonito O nosso esfumadão aí, tá? Nossa, tô dando gagalhada Gente, não liga Dá risada também, tá bom? Dá gagalhada também É... agora a gente... Hã? Vê se pode Com plateia é duro Eu, com a câmera E com vocês Nós damos certo Mas plateia atrás de mim não dá Ó Agora a gente vem na make Aqui, ó Na paleta A gente vem nessa sombrinha Chamada Ai, sei lá, gente Smog Deve ser isso, tá? E a gente vem no côncavo Em cima desse marronzão Aí que nós passamos, tá? Ele vai dar um tom de bronze Com dourado Mais escuro Certo? Beleza Agora A gente vai com o pincel Se vocês ouvirem alguém cochichando Não liga, viu, gente? Não liga não Porque... E cochiche Ponto cochiche Que é um pouco expulso Daqui do... Do nosso ambiente Eu vou vir com uma sombrinha Prout Da paleta Bare Da Sigma Eu vou Iluminar E sumar junto Com esse marrom aqui, ó Aproveitar e iluminar Eu nem fiz a sobrancelha, tá? Vocês não reparem, tá bom? Mas eu vou dar um rematezinho nela depois Ó Tá? Certo? Gente, essa maquiagem Eu... Eu tô fazendo uma inspiração Vou mostrar pra vocês a foto É somente uma inspiração, tá? Não sei se vai ficar igual Tá vendo? Tem um ombro lips aqui Parece que na câmera tá bem escuro Mas é bem tipo um marrom parecido com o meu Assim, com dourado, tá bom? O olho da pessoa é azul O meu é castanho, então É só uma inspiração, tá? Mas vamos continuar É uma maquiagem bem pra inverno Porém Pra festa Porque tem muito brilho Muita cor Mas vocês podem adaptar aí pro dia Eu, de repente, só fazer com sombra opaca E o batom mais escuro Ou blush opaco E aí vai ficar bem legal Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Agora eu vou passar meu lápis na linha da água Eu vou usar o meu super preto da Contem Usem o que vocês tiverem aí Só em cima dos cílios inferiores Mas só no cantinho externo, tá bom? Não é tanto se vocês deixam normal Depois a gente vem com um pincel De topo reto Que beleza Não sei onde tá o meu pincel de topo reto A pessoa pensa que o pincel de topo reto é esse Tentou me ajudar, auxiliar Pensa, eu passando aqui, ó Topo reto É duro É duro E gosta de maquiagem Pior é isso, viu meu povo Eu te conto as plateias Ai, ai, ai Tá despedida, não passou na experiência Imagina Topo reto me dá um troço desse aqui pra passar no baixo do cisco Gente, pensa Gente, pensa Eu tô indignada Eu tô indignada com você Me deu bronca Não quer ser famosa A pessoa não quer ficar famosa Ó Então vamos lá Então, ó Esfumei só aqui no cantinho externo, tá bom, gente? Beleza Ó, o olho tá assim Agora eu só vou pegar um pincelzinho mais assim É... Como é que eu vou dizer? Ele é afofadinho, mas ele é de precisão E eu vou pegar só uma pontinha de uma sombra opaca Qualquer sombra opaca A minha eu tô usando da Control, da paleta da Sigma Mas qualquer uma serve, tá? Vem só no cantinho E esfoca Só marca aqui, ó Um pouquinho Só pra dar mais uma profundidade Uma dramatizada um pouquinho ali E aí E a pessoa continua fofocando E continua mexendo na língua Mas tudo bem Ó Não liga, viu? E vocês vão escutar Porque essa câmera pega Olha Eu tava vendo uns vídeos, meu É negro arrastando cadeira aqui em cima Eu nem prestando atenção Eu tava aqui Quando eu vi o meu vídeo Eu falei Jesus Cadeira arrastando A minha filha gritando com meu marido Brincando Dando risadinha lá na sala Ai, olha Não reparem, viu, meninas? É assim mesmo Vamos lá Então A gente esfuma os pretos Ai, ai Eu mereço Ó Aí A gente faz um Vzinho aqui E Ó Tá vendo? Entra aqui, ó Faz um Vzinho aqui Tá? Tipo contornando Só o cantinho externo E entra com a sombrinha preta Mas bem sutilmente mesmo Só pra ficar aquele Ó Igual tá esse aqui Tá? Então beleza Embaixo Pra ficar igual Aqui lá Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma Com uma inspiração Peguei a paleta da Jasmine Fui nessa cor aqui Fui nessa cor aqui, ó Só que tem que ser com um pincelzinho de esponjinha, viu? Não adianta inventar pincel Se não vocês vão fazer um reboque total aí no rosto E vem aqui, ó Abaixo aqui e vai esfumando, ó Até lá no... Do começo Da... Dos cílios inferiores Bem abaixo do preto Até o final Ó Vamos passar mais Porque o outro lado É mais... Ó Joia Ó lá Agora nós vamos fazer Um delineado De gatinho Eu vou pegar Esse pincelzinho aqui Deixa eu Limpar o pincel Pra que ele já fico duro E aí A gente delinea ele Eu tô usando O delineadorinho de gel Da Contém 1 grama Porque eu achei ele bem mais molinho Do que aquele da MAC Porque eu tava usando O Black Track lá Aí a gente faz o traço Vamos lá Vou acelerar o vídeo Tá bom, gente? E acelerar as guisadinhas também Pronto Já fiz o meu Delineado de gatinho Agora É... Vou passar o rímel Meu rímel Que eu mais Tô gostando ultimamente É esse aqui da MAC Vou passar Ele Já vou pegar E vou fazer a pele com vocês Vou passar esse bronzer Da MAC Pra marcar bem aí Legal o rosto Vou pegar minha Outra paletinha Você já me viu usar Da Caterine Hill Tô gostando muito Vou pegar Esse blush Opa Esse blush Que ele tem um monte de brilhos Bonito Ele é meio vinho É bem pra inverno mesmo Vou passar aqui Nas têmporas Ó Tá Certo? E aí Eu vou vir Com o outro pincel E vou passar No iluminador Eu vou passar Esse rosinho aqui Mais clarinho Muito lindo Esse iluminador Eu até usei No último vídeo Eu gostei tanto dele Que eu vou repetir Sabe o que eu esqueci? De novo Toda vez eu faço isso Passar o corretivo Depois que eu termino O olho Mas aí eu passo rapidinho Eu vou usar o da NYX Tá, gente? Eu não Não adianta falar Minha cor Porque Cada um Tem a sua cor E aí Não adianta Eu falar a minha cor Tá bom? Mas é da NYX E a pessoa borrou o olho Mas enfim Vamos arrumar Do olho Por causa da NYX Ó Feita Ó Vê de usar o pincel Usar a mão Tá Toda borrocada Pronto Certo? Vocês estão ouvindo a risadinha? É engraçado, né? Não tem problema Eu virei Eu vou pôr o nariz Aqui assim Ó Deve estar sendo super engraçado Ó Gente, eu só vou retomar a sombra Roxinha Só pra Porque eu acho que eu acabei Tirando E outra coisa que eu esqueci Que as pessoas aqui de trás Deixam eu assim Um pouco Aguadinha É Um pincelzinho Bem pequenininho Assim Afofadinho Vou pegar essa Sombra Da MAC Que chama Vanilla E vou fazer Um pontinho de luz Aqui assim Ó Tá? No outro olho Eu estiquei um pouco O delineador Agora que eu tô percebendo E na inspiração A menina Fez isso E aí eu vou esticar Aqui um pouquinho Também Estiquei tanto Quase que eu paro No nariz Ai meu pai Ó Ficou mais escuro Que o outro Certo Então tá Vamos para a boca Então a boca é o seguinte É um ombro lips Eu primeiro vou passar Um Esse lápis aqui Da MAC De boca Deixa eu ver o nome dele Ai gente Não sei falar o nome Disso aqui não É em inglês Vou mostrar pra vocês Ó Ixi Ai meu pai Fica desfocado Canhal Não sei o que Não sei Vino Agora eu achei o nome Vino É assim mesmo que escreve Vino Tá Elas dão risada Então vou passar Tá Ó Contorna a boquinha Bom gente Vocês já passaram Por essa situação De não poder rir E aí A gargalhada Você tem vontade de gargalhar É a mesma coisa Que elas estão passando Por aqui Porque eu já falei Que elas tem que ficar Muda Mas elas não ficam Muda Eu escuto até a respiração Olha lá É bom que até fica mais legal O vídeo E não fica chato Ó A gente interage Né Com os fantasmas Que tem aqui atrás Ó A gente já vai fazendo assim Já vai transformando a boca Em ombro lips Aí eu vou vir com o meu batom da MAC Diva E a gente vem só aqui ó Depois do lápis E aqui E aqui Ai gente Tô Ó Pronto Ó Tá E aí a gente vem com o batom Claro Rosa Esse aqui é o Nhao Ai mamãe Saixais Intenso Cremoso Da Conten Ai engraçado É brasileiro E fica colocando nome Mas é isso Tá Ó Aí reino meia Então Esse efeito chama Ombro lips Que é Contorno da boca mais escuro E no meio Mais claro Ó Deixa eu pegar só Fazer o remate aqui direito Aqui Certo meninas Agora eu vou pôr no meu cílios postiço E já volto Fica aí viu Gente Olha só Já coloquei os meus cílios postiços Nos dois olhos Eu já tinha colocado no outro Já passei máscara de rímel Fiz tudo O que que eu fiz na pele Então assim Corretivo Eu usei o da Conten O Natural 6 Base Nars As As Pó Eu usei Esse aqui da Nars Também Cor light Não sei o que Em inglês Também não entendo É E é isso O restante eu fui falando Durante o vídeo Tá certo? Então Se você gostou Clica aí no joinha Pra mim Tá Não esqueça É O Facebook Lilica Makeup Tá bom O meu blog Logo logo Eu vou tá atualizando Vou tá melhorando ele Então eu nem tô falando muito É Nem tô Mexendo muito com ele Tá me dando um pouquinho De dor de cabeça Mas Entra lá no meu face Tá bom Meninas Então tá certo Desculpa as risadinhas As brincadeirinhas Da plateia Aqui de trás Mas elas estão lá É É assim mesmo É normal Tá bom? Ó Um beijo Até o próximo Fui Tchau, tchau Tô mandando um beijo Tô mandando um beijo Os fantasmas Tô mandando um beijo Tchau, tchau, gente